Lela 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 Mãe a cu tãgã Aina frãgã Dã frãgã Que eu fico que ancienou, lena na o que E o meu irmão vai aí, e a ele na E o bem-e-zão, o bem-e-zão, o rança de lá E o que eu não ia puça que aina foi que Que eu fico que ancienou, lena na o que Que eu fico que ancienou, o bem-e-zão, o rança de lá Porque eu fico enceenou, lena na o que O que é isso? Lançoa, lá, lé, la, lé, la, lé, la, lé, la, nazer, ili andeiro, lá, ci, lançoa, lá, ci, lançoa, lá, lé, la, lé, la, lé, la, lé, la, la, na túa de manhã, j' accordingly jornada! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL